O aviso sobre o encerramento de serviços de atendimento ao público na entrada do Banco Santander da Rua Vasco da Gama pegou os clientes de surpresa. Munícipes que usam a agência estão preocupados com a desativação do atendimento que era feito direto com os clientes. Sou Araçatubense, não sou daqui, mas faz 30 anos que eu estou aqui. O negócio é o seguinte, o banco tem que permanecer porque o povo precisa do banco. E eu também preciso para pagar luz, pagar água, pagar tudo. Então eu não quero que feche. As pessoas têm que pagar as contas, estão no seu dia a dia correndo. E aqui fica perto de onde o pessoal mora, mas faz para poder pagar as suas contas. Muito mais fácil, porque tem que ir na cidade. E aqui é muito mais fácil do que na vida. Eu creio que vai fazer falta aqui. A gente tem que pagar as contas. Aí tudo a gente vai ter que sair daqui agora para ir lá para o centro. Porque passou de R$ 700,00 a loteira que não recebe. Então você depende muito desse banco. A gente não pode ficar sem o banco no Jussara, né? O autoatendimento nos caixas eletrônicos da agência será mantido. Seu Damião, que é cliente do banco, reclama que a medida é negativa. Para nós é praticamente uma tragédia. Pessoal daqui, mais de 10 mil habitantes moram nessa região, então todo mundo conta, necessita desse banco. Se fechar, vai ser um caos. Tem que ir lá para o centro, tem gente que não tem condições. A desativação do serviço surpreendeu o vereador Gilberto Batata Mantovani. Isso prejudica demais a nossa população desses 14 bairros aqui da Zona Sul, que é composto por muitos moradores, mais de 30 mil moradores nessa região. E aqui nós temos um comércio também aqui da Rua Vasco da Gama, da Marcos Mafrinati, da São Francisco e o comércio também de outros bairros da região que serão prejudicados. O que nós queremos aqui é fazer esse abaixo assinado, entregarmos lá na direção regional do Santander e sensibilizar que há uma questão social, que é o único banco que nós temos na região e que a população será prejudicada. Então nós estamos tentando sensibilizar o banco Santander para que não feche esse atendimento ao público do Caixa. O parlamentar recolheu cerca de 3 mil assinaturas em um abaixo assinado contra a decisão do Santander e entregou o documento à diretoria regional do banco. Então nós estamos tentando sensibilizar o banco Santander